E eu gostaria, então, de apresentar o doutor Marcos Daniel de Freitas. Ele possui graduação mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Escola Central de Lyon, isso é a França, no programa de diplomação em engenharia. Mestre em engenharia na área de estruturas pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É engenheiro da Embraer, é doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Engenharia Aeroespacial, Departamento de Engenharia Mecânica. Experiência na área de métodos de otimização de metamodelagem, integração multidisciplinar, confiabilidade, análise de incerteza e estruturas. Bom, professor Marcos, olha, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu já vi as suas apresentações lá no IAB, lá na FUNCAT, quando foi o da Olimpíada de Satélites, se não me engano, foi lá que eu vi a tua apresentação. E eu gostei muito, por isso que eu entrei em contato com você naquela oportunidade. Então, seja bem-vindo. Nós temos aproximadamente uma hora de trabalho. Se você quiser terminar um pouquinho antes para que a gente possa fazer algumas perguntas, seria bom. Porque, na sequência, tem uma coisa que é interessante, que é o direito espacial. E tem aí uma pessoa da área, ele é um procurador federal, que vai falar sobre o direito espacial. Seria muito interessante. Então, por isso que eu quis unir essas duas palestras, para que a gente pudesse ter uma visão bastante geral da área técnica, da área administrativa e de jurisprudência no nosso país. Marcos, seja bem-vindo. Em nome da nossa escola, eu desejo uma boa palestra para você. E a palavra daqui em diante está com você. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, então, pelo convite, professor Fábio. Eu acho que o senhor entrou em contato comigo foi quando teve o lançamento do satélite Nanosat BR, que teve uma transmissão. Não sei se foi nesse caso. Exatamente, é. Isso, exatamente. Vou falar aqui também um pouco do Nanosatélite, porque, enfim, tem um link forte aqui com a Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estou trabalhando. Então, eu fico muito honrado por esse convite e sou, enfim, um entusiasta da área aeroespacial. Primeiro eu me inseri mais no meio aeronáutico, agora trabalhando com colegas também do setor espacial. A gente acaba, enfim, se apaixonando pelo tema. Então, como essa palestra de hoje, essa apresentação, ela é voltada principalmente para estudantes da Universidade de Mackenzie, eu tento passar, vou tentar passar para vocês um pouco da história, certo? Um pouco da história do desenvolvimento desse setor aeroespacial no Brasil, que tem a função, então, um pouco de instigar, para a gente ter, de certa forma, uma relação de proximidade com esse setor aeroespacial, que normalmente a gente olha coisas sempre lá de fora, né, longínquas. Será que existe para a gente aqui no Brasil isso também? E trazer um pouco da paixão, do entusiasmo desse setor. Depois a gente vai falar, vou falar um pouco do desenvolvimento da área, as possibilidades que a gente tem aí de pesquisa, de integração. E outra coisa que eu acho importante ressaltar, porque aqui deve ter estudantes aí de várias engenharias, até de outros cursos, é que o setor aeroespacial, ele é multidisciplinar, tá? Não é feito só de engenheiro elétrico, só mecânico, só aeroespacial. É necessário aí uma multidisciplinaridade de várias frentes, tá? Então, seja qual for o ramo de estudo que vocês estão levando aí, os ouvintes, estudantes, saibam que existe um lugar para vocês aí também dentro do setor aeroespacial. Bom, eu começo, então, fazendo aqui uma apresentação. O slide passou, né? Só para confirmar que está funcionando, né? Uma apresentação minha, como o professor Fábio já fez, né? Eu me formei em engenharia mecânica. Quando decidi fazer engenharia mecânica, eu já tinha ali um interesse, assim, ainda leve sobre aeronáutica, tá? Aí fiz um intercâmbio durante a faculdade e depois, nesse intercâmbio que eu fiz lá na França, eu fiz um outro intercâmbio, ainda que era dentro do primeiro, na Rússia. E trabalhei num setor de aeroespacial lá. Foi um intercâmbio curto, de dois, três meses. Mas uma coisa ali me instigou, né? Dentro desse estágio que eu fiz na Rússia, tinha um andar do prédio deles, lá da parte aeroespacial, que não aceitava intercâmbio de estrangeiros, né? Ou seja, alunos estrangeiros, professores estrangeiros não podiam trabalhar lá. Então, a gente começa a ver, de início, né? Como é uma área sensível, certo? Então, aqui a gente não está para brincadeira, né? Quando a gente está trabalhando no setor aeroespacial, a gente está falando de uma área muito importante aí, seja no setor privado, comercial, assim como no setor público, governamental ou de defesa, tá? Bom, voltando então para o Brasil, eu fiz o PE, talvez alguns de vocês conheçam, até acho bem interessante. As inscrições estavam abertas aí, até recentemente, né? Fazendo um pouco de propaganda para a Embraer, um programa de especialização em engenharia aeronáutica, que a Embraer faz justamente para captar alunos de outras engenharias aí, nesse ramo aeronáutico. Fiz também meu mestrado nesse período e trabalhei um tempo ali na Embraer. Depois retornei aqui para a minha terra, né? Sou gaúcho, voltei para o Rio Grande do Sul fazer doutorado e hoje sou professor do curso de engenharia aeroespacial na Federal de Santa Maria. Bom, então nessa apresentação aqui, vou começar falando um pouco da história, um breve histórico aí do setor espacial e aeronáutico, tá? Depois vamos falar um pouco do desenvolvimento, como é que se desenvolve esse mercado, quais são as nuances que a gente tem, o que a gente precisa entender para perceber quais são os movimentos que a gente tem dentro do mercado aeroespacial. E depois tendências, né? As principais tendências tecnológicas, o que que, fazendo um trabalho de um pouco de futurologia, né? O que que a gente espera nos próximos anos, nas próximas décadas aí de desenvolvimento, seja no Brasil ou fora. Bom, então a história aqui eu dividi em três partes. Na verdade, as duas primeiras, foguetes e satélites, estão juntas, certo? Então seria a parte espacial. E a terceira parte seria a parte aeronáutica, que aqui eu dividi, simplesmente chamei de Embraer, porque ela é tão grande, né, nesse setor aqui, tão preponderante aqui no Brasil, apesar de não ser a única, tá? Que eu vou falar um pouco dela, porque, como eu tô falando da história, a história, boa parte da história vem a partir do surgimento aí da Embraer aqui no Brasil, né? Bom, então a gente retoma lá pro período de Guerra Fria, né? Imagina, anos 60. A gente tá falando de Estados Unidos, União Soviética, e desenvolvimento, uma corrida espacial, né? E o Brasil, então, naquela época, anos 60, o presidente Joanne Quadros, na época, ele criou uma comissão de desenvolvimento, assim, de atividades espaciais, isso nos anos 60. Então, apesar da gente não ter, naquela época, o mesmo investimento que a União Soviética e Estados Unidos tinha, já surgiu ali a percepção que, bom, esse novo setor que tá surgindo agora, de ocupação do espaço, é importante. Então a gente não pode ficar pra trás. Então, nos anos 60, ali, é o estado embrionário aí do setor aeroespacial no Brasil. E em 1969, surge, então, o IAE, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço. E lá ficou o setor responsável, então, pelo desenvolvimento de foguetes no Brasil. Então, como eu disse, né? Vou falar de foguetes e satélites. Bom, satélites estão no espaço, a gente precisa lançar esse foguete pro espaço. Ou seja, a gente tem dois problemas aqui muito complexos. Um vai ser criar esse foguete, que não é fácil, e outro é ter aí a carga paga, né? Que seria o satélite operando lá e desenvolvendo sua função. Então, aqui no Brasil, a gente sempre... A história do desenvolvimento de foguetes no Brasil, ela sempre foi trabalhada de forma de famílias, né? No sentido que a gente tenta desenvolver um satélite sempre pensando no próximo. Ou seja, são passos, certo? Que a gente vai fazendo e um vai herdando a tecnologia do outro. E cada um desses foguetes aqui na nossa história, assim, foram rompendo aí barreiras de conhecimento, né? E de capacitação tecnológica. Então, a gente começa lá em 1965, quando a gente teve o início do nosso primeiro foguete, né? Que se chamava Sonda 1. Então, era um foguete ainda que estava tentando fazer... O objetivo era... eram cargas pequenas, até 4,5 quilos, para fazer estudos aí de alta atmosfera, ali em torno de 70 quilômetros, tá? Depois a gente teve o desenvolvimento aí do Sonda 2, do Sonda 3, do Sonda 4. Cada um desses foguetes aí demoram para ser desenvolvidos, né? Bom, essa questão de demora, né? É relativa, porque também depende do investimento que é colocado, né? Se tu bota muito dinheiro, claro, a gente sabe que desenvolvimento vai mais rápido. Mas, enfim, naquela época, com as equipes que foram destinadas para isso, a gente teve, então, o desenvolvimento aí do Sonda 2, demorou uns 5, 6 anos, depois do Sonda 3, mais uns 6, 7 anos aí para desenvolvimento, e finalmente o Sonda 4. A gente vai vendo que, por essas fotos aqui, vai aumentando, né? O tamanho, o porte, e cada um deles foi ganhando, dando para o Brasil, né? A capacidade aí de desenvolvimento tecnológico um pouco mais avançado. Bom, depois de desenvolver essa família Sonda, né? O Brasil partiu, então, para um projeto que talvez vocês já tenham escutado, que seria o foguete VLS, né? Veículo Lançador de Satélites. Então, o VLS-1 foi um veículo aí de lançador de satélites, né? Como o próprio nome diz, que surgiu ali nos anos 90, porém, teve três tentativas com falhas. Sendo que, infelizmente, na última, se não me engano, em 2003, ocorreu a morte de uns 21 técnicos que trabalhavam lá no local de lançamento, certo? Teve uma explosão ali, então, existiam muitas teorias aí de conspiração, como se fosse, por exemplo, uma sabotagem estrangeira, né? Para o Brasil não conseguir avançar nesse setor, porque, de fato, é um setor bilionário, né? Os países que são capazes aí de lançar satélites conseguem, enfim, atingir um mercado muito rico, tá? E cada vez mais importante. Ou seja, cada vez que a gente vai ver, daqui a pouco, porque a ocupação do espaço está cada vez mais preponderante, né? Ser capaz de lançar um satélite se torna um negócio muito rentável. Bom, então, infelizmente, a gente teve essa tragédia e com essa tragédia foram cortados drasticamente aí os investimentos nesse setor de lançamento. Mas eles não pararam. A gente continuou, então, desenvolvendo foguetes aqui no Brasil. Então, veio a família VS. A gente veio aqui na esquerda, na verdade, no centro, se não me engano, no VS-40. Depois a gente desenvolveu o VS-30, o VS-B-30, que já era um foguete de dois estágios, onde um dos estágios era o VS-30, né? E quanto mais estágios, maior a capacidade a gente tem também do foguete de lançamento, né? De carga paga. E, bom, enfim, esse VS-30 e o VS-B-30 eles foram desenvolvidos já em parceria com a Alemanha, tá? E a gente vê que nesse mercado aqui são interessantes as parcerias, mas a gente tem que ser sempre um pé atrás, né? Quando a gente se envolve com tecnologia às vezes muito, muito avançada e sensível, esqueçam as parcerias, né? Tentem desenvolver a tecnologia própria. Bom, agora vamos falar um pouco dos satélites. Então, a história de foguetes ficou aí, né? A gente ficou um pouco parado e hoje a gente tem ainda o desenvolvimento do VLM, que não tem foto aqui, mas ele está em desenvolvimento, mas sem data para lançamento. Seria um veículo lançador de microsatélites, ou seja, vamos dar uns passos para trás, já que o VLS deu problema, é mais custoso, vamos desenvolver o VLM, tá? Bom, agora na parte de satélites. A gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IMP, que também foi criado naquela época, assim como o IAE estava destinado para os foguetes, o IMP ficou destinado, então, para o desenvolvimento dos satélites. E a gente tem alguns poucos, mas interessantes satélites brasileiros, tá? Que foram, enfim, desenvolvidos aqui, como, por exemplo, os primeiros, né? O satélite de coleta de dados, o SCD, a gente tem dois deles, um lançado em 93 e o outro em 98. Serviu para, principalmente, coletar dados ambientais, olha só, aqui pela foto é um pouco difícil da gente ver o tamanho deles, né? Mas, enfim, pense em uma tecnologia dos anos 90, e eles são bem grandes, pesam aí em torno de um pouco mais de 100 quilos, tá? E estão operando até hoje. Apesar do plano sem operar um, dois anos, bateram recordes aí, estão operando funcionais até hoje. Bom, depois surgiu uma parceria com os chineses, uma série de satélites que são os Cibers, tá? Satélites, sino brasileiro de recursos terrestres, que são lançados normalmente lá da China. Teve um deles, eu acho que teve um problema no lançamento, foi prejudicado, mas está em desenvolvimento ainda essa parceria, certo? Então a gente tem satélites ainda que vão ser lançados dessa série Cibers. O que mais? Bom, esse é um dos satélites mais caros lançados pelo Brasil, o satélite é o estacionário de defesa e comunicações estratégicas. Aqui a gente começa a falar então do setor de defesa, né? Que eu venho pontuando aqui na minha fala aos poucos, como é um setor estratégico sensível, né? Bom, então o que que acontece? Esse foi um satélite que custou mais de dois bilhões de reais, ele foi desenvolvido na França, mas com a capacitação de técnicos brasileiros. Então teve brasileiro do INPE, de outras empresas aqui do setor. Enfim, imagina, brasileiros que estão sendo enviados para a França, foi desenvolvido, se não me engano, na Thales, para voltarem capacitados. Ou seja, são pessoas que a gente quer manter no Brasil, né? Não adianta a gente formar, isso a gente vê muito no Brasil, né? De formação de engenheiros como vocês, que muitas vezes por interesses pessoais, naturalmente, acabam indo para o exterior. Que existem oportunidades de emprego para pessoas qualificadas no exterior, mas não é o que a gente quer para o desenvolvimento do país. Vai acontecer, mas como é que a gente faz para reter os nossos talentos? Bom, a gente precisa de um setor com, enfim, investimentos e professor, né? Bom, então esse satélite aí teve, enfim, esse custo bem elevado, desenvolvido na França, com mais ou menos uns 50 brasileiros que foram lá para acompanhar o processo, né? E finalmente, agora em 2021, nesse ano, a gente enviou um dos principais satélites brasileiros, que foi o Amazonia 1, tá? Um satélite que foi desenvolvido aí em torno de 300 milhões de reais para o desenvolvimento dele e ele foi lançado, se não me engano, da Índia, tá? Novamente, quanto que a gente vai ter que pagar uns 20, 30 milhões para o lançamento? Isso porque a gente não tem capacidade de nós mesmos lançar. Então, lá vai o indiano, vai o israelense, vai o americano, vai o chinês, vai o russo e ganham dinheiro porque eles têm a capacidade de lançamento, né? Nós não temos, então aí que está uma oportunidade que precisa ser desenvolvida no Brasil. Mas a gente vai ver ainda as oportunidades que existem nesse setor, né? A gente fala assim, ah, precisa ser desenvolvido, vamos jogar tudo para o governo, o governo precisa botar muito dinheiro. é verdade, mas não é o todo, tá? Do setor. Bom, esse Amazônia, Amazônia 1, né? Que foi lançado, ele teve vários atrasos, mas o que que são esses atrasos, né? 30% dos componentes desse satélite, Amazônia 1, eles são, foram componentes estrangeiros, principalmente microprocessadores, alguns, alguns circuitos integrados, não conseguiram ser desenvolvidos no Brasil. Mas um dos planos, além do objetivo dele, né, de monitoramento do nosso território, um dos grandes objetivos desse satélite era desenvolver a indústria brasileira, certo? Capacitar ela. E não é capacitar só para desenvolver satélites brasileiros, não, capacitar ela mesmo para o mercado internacional. Ou seja, a partir do momento que tu desenvolve o satélite de sucesso, como, por exemplo, o Amazônia 1. E uma empresa lá fez uma parte desse satélite. A gente tem, então, um satélite brasileiro com uma empresa que desenvolveu um subsistema. Aquela empresa está capacitada para vender para o exterior, certo? Então, vejam que essa sinergia que existe entre o setor público e o investimento para o desenvolvimento da indústria nacional é importante. Então, essa ideia que a indústria, o setor privado, pelo menos nesse setor aqui que eu estou falando, vai se desenvolver sozinho e a SpaceX, etc., que o pessoal fala nos Estados Unidos, não existe sozinha, tá? Então, a SpaceX não ia existir nos Estados Unidos se antes não tivesse um histórico desde os anos, enfim, vamos falar, desde os anos 20, desenvolvimento aí da aeronáutica, depois na Guerra Fria, desenvolvimento do setor espacial, a NASA, antes de ser NASA era a NACA, então, existe toda uma base que é formada para a indústria se desenvolver depois, tá? Então, precisa desse, enfim, desse movimento conjunto. Talvez não em todos os setores, não estou falando como a verdade explodita, mas em setores estratégicos, por enquanto, é a realidade que a gente tem, tá? Bom, então, como eu estava dizendo, um dos motivos do atraso para esse satélite foi justamente a intenção do Brasil, do INPE, Instituto Público, em fazer com que indústrias nacionais tenham a capacidade de desenvolver componentes, tá? Então, percebam aqui que a gente já começa a ter oportunidades de trabalho também no nosso setor em empresas que foram desenvolvidas a partir desse projeto, tá? Então, valia a pena, no caso, atrasar para desenvolver a indústria. E agora, o que é o moderno hoje em dia, né? A gente fala muito de nanosatélites. Lembra que eu falei lá daquele satélite, o primeiro satélite, o SCD, os primeiros satélites brasileiros lançados, como eram pesados, grandes, né? Mais de 100 quilos. Hoje em dia, assim como a gente pode ver na nossa própria casa, no nosso próprio bolso, quando a gente está trabalhando com smartphones, né? Tem uma super capacidade. A mesma coisa acontece com os satélites, uma miniaturização, certo? Então, a gente tem hoje satélites que são chamados de nanosatos, que tem, às vezes, o tamanho de uma caixa de sapato, tá? Claro, não estou dizendo que todos vão ser assim, a gente continua tendo satélites aí muito grandes, principalmente alguns aí para aplicações militares, enfim, que tem bastante tecnologia ou telescópios, né? Mas muitas aplicações com fins comerciais já conseguem existir a partir de satélites pequenos. E isso reduz o custo absurdamente, tá? Então, a gente teve lançamento aqui no Brasil, né? Já de dois, três, eu acho, nanosatélites, tá? Um, recentemente, foi feito esse ano lá no Cazaquistão, que foi o Nanosat C2BR, ou BR2, agora não lembro. Mas ele foi desenvolvido em parceria entre o INPE e um setor aqui da Universidade de Santa Maria. Além do mais, a carga paga dele, ou seja, componentes, circuitos, também foram desenvolvidos por outras universidades que trabalharam em conjunto. então a gente vê que é um projeto, novamente, é um projeto que tem uma visão um pouco acadêmica, um pouco de formação de profissionais, tá? Mas também tem esse objetivo prático. Nesse caso aqui, uma das principais funções aí era pra ver uma alteração que ocorre aí no campo magnético em torno do Brasil aí. E vai, esse microsatélite, nanosatélite, vai estar monitorando, tá? Mas agora a gente tem então uma tendência muito grande do desenvolvimento desse tipo de satélite. Isso vai abrir portas, ou seja, novamente, agora a gente começa a ver oportunidades surgindo às vezes aqui no Brasil, onde a gente não tem tantos recursos. Mas agora sim, a gente começa a prospectar então que empresas, às vezes, de menor porte ou com nem tanto aporte financeiro consigam entrar nesse setor, tá? Bom, vamos seguir então aqui agora pra, eu falei da parte espacial, né? Então a gente tem um satélite e tem que mandar esse satélite pro espaço com um foguete. Agora vamos falar da parte aeronáutica, porque, enfim, tudo anda meio que junto, certo? Então a Embraer, ela foi fundada em 1969. O que que eu vou começar falando da Embraer? Bom, eu falei, né, que teve um desejo nacional ali nos anos 60 de desenvolver esse setor, né, aeroespacial brasileiro. E começou então lá no CTA, onde fica o ITA, né, com o desenvolvimento então dessa aeronave, o Bandeirante, em 68. Porém, ainda não existia a Embraer. Então a Embraer surgiu da necessidade ou da, enfim, da visão, né, de comercializar esse avião que foi desenvolvido no CTA. Então a Embraer surge um ano depois, né, o Bandeirante acaba sendo um sucesso, comercial, um avião muito bom para a época. E depois vieram outros, outros aeronaves aí de sucesso da Embraer. O Brasília, lançado em 1983. O CBA é um caso peculiar que eu vou contar para vocês, né, foi nos anos 90, que foi naquela época que a Embraer ainda era pública, quase foi a falência ali, né, que foi a época que foi privatizada. Esse foi um projeto que é interessante ser estudado pelos engenheiros, né, que CBA era a consórcio Brasil-Argentina. Então era uma parceria entre o Brasil e a Argentina para desenvolver essa aeronave, só que essa aeronave foi um fracasso, tá? E por que que ela foi um fracasso? Porque ela era muito boa. Então uma aeronave que para a época, né, foi altamente tecnológica, mas não foi feito um estudo de mercado. Ou seja, por mais top que fosse esse avião para a época, o mercado daquela época não estava disposto a pagar por tanta tecnologia. Ou não tinha esse interesse, tá? Então vejam como, de novo, né, engenharia às vezes não é só tu fazer o melhor cálculo, a melhor conta, o melhor equipamento, depende de onde a gente está trabalhando, né? A gente precisa ter uma noção geral, a gente precisa ter estudo de mercado, de desenvolvimento, enfim, é multifatorial, certo? Bom, daí em breve foi privatizada e veio o grande sucesso, né, em 1995, que é o RJ-145, um avião que, enfim, trouxe muitas alegrias, né, para a maior empresa brasileira de aeronáutico. E depois surgiram, né, a família, a partir do 145 de aeronaves maiores, né, que são esses jatos regionais. Além disso, a Embraer desenvolveu com sucesso, tem tido sucesso agora com a parte de aviação executiva, tá, que é um outro mercado que existe, e com o setor de defesa. Esse setor de defesa também é importante, algumas coisas, assim, que a gente tem que, de novo, ver como importante a independência de um país. Então, aqui eu vou falar, como está com a foto aqui do supertucano e do cargueiro, algumas questões. Por exemplo, o Brasil, ele queria vender supertucanos para a Venezuela em algum momento, a Venezuela estava interessada em comprar, a Embraer queria vender, né, uma empresa privada quer ter o dinheiro em caixa, né. O que aconteceu? O supertucano tem componentes americanos, então os Estados Unidos vetou a venda, certo? Então, a Embraer deixou de poder vender porque, enfim, existiam componentes americanos. Recentemente, a Argentina queria comprar também algumas aeronaves militares da Coreia do Sul, se eu não me engano. também tiveram vetados, né, a sua venda pelo Reino Unido, que tem aquelas rixas, né, com a história das Malvinas. Também falando das Malvinas, já que eu estou falando da importância tecnológica que a gente tem nesse setor, né, voltando um pouco para a área de satélites, durante a Guerra das Malvinas, se suspeitou que o Brasil pudesse estar passando informações para os argentinos em relação a dados meteorológicos. E o Brasil não tem satélites de informação meteorológica, tá? O que que aconteceu? Os americanos, aliados dos britânicos, cortaram, deixaram de passar essas informações de meteorologia para o Brasil durante alguns dias. Então, vejam só, o Brasil deixou de receber dados por suspeita de estar passando essas informações. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui como é importante, ainda mais um país do tamanho do Brasil continental, tem dependência a tecnológica em alguns setores. Se a gente vai conseguir, não sei. Pelo menos, quem sabe, caminhar numa determinada direção. E outra questão, talvez instigue vocês, o que que tem de tão interessante, será que vocês não querem trabalhar numa área aí que, enfim, está na ponta da tecnologia, do desenvolvimento de diversas nações? Então, é um setor aí bem interessante de se trabalhar. a outra coisa que eu falei relacionando com satélites, mas entra aqui, por exemplo, o KC-390, o cargueiro desenvolvido pela Embraer, ele só vai ser vendido, só vai ser exportado se a força aérea brasileira adotar e mostrar que vai ser um sucesso. Então, de novo, voltando para aquele caso dos satélites, quando a gente lançou a Amazônia 1, como é interessante a gente ter uma indústria desenvolvida com satélite brasileiro, mostra que ele é legal, que funciona, que existe a capacidade, e aí sim a gente consegue exportar. Então, a gente precisa ter um país grande, forte, enfim, que consiga usar seus próprios produtos como vitrine para o resto do mundo. Bom, então agora apresentei um pouco da história. Vejam que não é uma história nula, às vezes a gente pensa só em SpaceX, a NASA também, os russos, enfim, mas a gente tem aqui no Brasil também uma história que aqui eu passei com certa velocidade sobre alguns casos, mas tem bastante história curiosa nessa história do desenvolvimento brasileiro no setor aeroespacial. Vamos falar agora aqui, então, um pouco do mercado, como é que ele é aqui no Brasil. No mundo no geral, porque, enfim, está tudo linkado, um mercado global. Bom, então, o que eu digo, a gente tem um alto risco tecnológico, ou seja, não é fácil a gente desenvolver essas tecnologias, ou seja, eu quero fazer um avião X. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter tecnologia? Quando é que eu vou conseguir lançar isso? Será que vão me vender essa tecnologia? Enfim, existe um risco, então, nesse mercado. E também, o conhecimento científico nem sempre é transferível transferível pelas outras nações. Então, bom, se agora a Boeing desenvolve uma tecnologia nova, vamos dizer, material compósito, será que os Estados Unidos vão autorizar a venda, talvez, desses materiais, mesmo, enfim, que seja uma empresa privada lá, que queira vender? Ou seja, tem um controle aí, né? Então, às vezes, você precisa desenvolver por conta própria, e isso está atrelado, então, com o risco. Será que vai conseguir ou será que não vai? Isso está muito ligado também com o investimento, né? Outra coisa curiosa aqui no Brasil, desenvolvimento tecnológico do setor aeroespacial. A gente tem aqui alguns anos, De 2010 a 2015. Na Europa e nos Estados Unidos, essas barrinhas, elas estão mais ou menos iguais, né? Na mesma faixa aí. Enquanto que no Brasil, a gente vê, né? Que o setor aeronáutico, graças à Embraer, novamente, é muito mais desenvolvido. Não é só a Embraer, né? Vamos dizer que tem outras empresas também. Mas vejam que o setor espacial ainda, assim, está remando. E agora a gente está vindo numa nova onda. Vocês podem ver, assim, que se vocês assistirem aí Jornal Nacional ou qualquer outro noticiário, volta e meia tem notícias do setor espacial, né? Turismo espacial, satélites, guerra espacial, né? Então, vejam que está vindo uma nova onda aí desse tipo de exploração. Então, a gente tem muito potencial aqui para entrar nessa nova onda e também com os custos, como eu disse antes, com os nanosatélites, por exemplo, que estão ficando muito mais baratos. Aqui a gente também tem os empregos, né? No setor espacial e de defesa no Brasil. Então, a gente vê que existe uma constante, existe eventualmente crises aí, mas o setor espacial, que eu vou dizer um pouco mais adiante, ele tem que ser um setor que independe também de ciclos econômicos, tá? Não adianta eu falar assim, olha, eu estou tendo uma crise, então eu vou demitir todo mundo, depois eu vou readmitir, porque não é assim que funciona, são ciclos longos de desenvolvimento. Então, além, independente de governos ou ciclos econômicos, são, é um setor, é um mercado que tem que ter uma certa constância, certo? Então, tem que ser protegido de alguma forma. falando do setor da parte de competitividade, né? Então, a gente tem aqui no Brasil a questão dessa maturidade, né? Bem desenvolvido, principalmente na parte aeronáutica, tá? Jatos comerciais, executivos, helicópteros, aeronaves militares, mas agora também a gente tem na parte de satélites, tá? Graças ao Amazônia 1, a plataforma que foi desenvolvida para o Amazônia 1 de lançamento, ela suporta também outros tipos de satélites, tá? Então, a gente vai poder desenvolver outros tipos de satélites a partir da plataforma em que foi desenvolvido o Amazônia 1. Isso é ótimo, ou seja, a gente tem uma capacidade agora que está no Brasil, ninguém tira da gente, que pode ser explorada e tem muito potencial. O que mais? Então, o setor que, para apresentar uma sustentabilidade econômica, se a gente estiver falando do setor privado, né? Ele tem que ser bem sucedido no mercado global. Se eu estou falando de alguma parte da defesa, governo, pode ser outro negócio, né? Mas, para o setor aeroespacial comercial, a gente precisa ter uma atuação global, tá? Não adianta ter uma atuação regional, assim, para dizer que eu vou conseguir me sustentar. E também a formação de profissionais qualificados, a gente tem isso no Brasil, tá? A gente tem vários engenheiros sendo formados, qualificados, a gente precisa absorver eles agora. Quais são as fraquezas, então, que a gente tem? Uma é dependência, né? A Embraer, ela continua sendo um grande player, assim, isolado, assim, nessa parte aeronáutica, onde a gente tem uma cadeia produtiva e pequenas empresas que estão girando ali em torno da Embraer. Sistema tributário também, que a gente vê em discussões aí, não só da área espacial, mas em vários setores, né? E políticas de apoio, né? Que também não, como eu disse antes, depende do ciclo, tem que ser de longo prazo e com constância, porque não são desenvolvimentos fáceis e rápidos de serem feitos. Então, esses investimentos que têm que ser feitos, então, geralmente, é uma demanda de médio e longo prazo que a gente tem, como a gente está num setor que ainda não está totalmente amadurecido no Brasil, né? Quando algum governo, por exemplo, ou empresas, ou algum consórcio, enfim, decidir investir, normalmente, eles vão investir com essa visão. O que que é... De novo, né? Mostrando pra vocês um pouco o que que isso representa. Eu trabalhei na Embraer há um tempo e eu estava lá na Embraer quando teve aquela crise que foi a marolinha no Brasil, né? De 2008, 2009. Só que pra Embraer não interessa muito a crise do Brasil, né? Porque, enfim, ela vende, exporta muito mais do que vende aqui pro Brasil. Então, o que que acontecia? Teve demissões, teve muitas demissões. Eu tive colegas engenheiros demitidos, mas é muito menos impactado, por exemplo, o setor de engenharia. Porque a Embraer não pode simplesmente se dar o luxo de demitir engenheiros, né? Pra contratar de novo daqui dois, três anos. Onde é que eles vão estar, certo? Já vão estar no exterior, enfim, vão estar trabalhando em outros empregos. Então, essa questão da constância, né? Quando a gente trabalha no setor aeroespacial, existe uma certa estabilidade, pelo menos, bem feito aí, enfim, aplicação das metodologias aí de desenvolvimento. Investimentos vultuosos, tá? Se a gente vai desenvolver, então, como eu falei, alguns satélites aí são caríssimos, né? Mas a gente tá mudando isso agora. A gente consegue desenvolver de forma mais barata, depende, então, da aplicação, não é necessário superinvestimentos. Bom, ali eu falei um pouco de apoio governamental, como acaba sendo importante, dependendo da aplicação. Em segurança, quanto à demanda, então, a gente precisa conhecer bem o mercado, né? Existe uma demanda aí que eu acho que vai ser cada vez mais crescente, a gente não pode depender só da demanda brasileira, a gente precisa ter desenvolvimento no Brasil pra, enfim, exportar. Eu tô falando aqui pra vocês, principalmente do setor aeroespacial no Brasil, só que pensem que vocês são estudantes, né? Como eu falei antes, também nada vai impedir vocês de entrar nesse setor com sonhos de, por exemplo, ir pra fora. E, realmente, é uma área que tu consegue ir pra fora, mas também parcialmente, né? Porque tem essa questão então da questão de segurança. Eu tenho vários ex-colegas de empresa e tal que foram trabalhar no exterior, não é algo impossível. Agora, quero ir trabalhar no setor militar do outro país, aí a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Mas o setor aeroespacial é muito grande, tem muito estrangeiro brasileiro, inclusive, trabalhando lá fora. Somente é possível exportar produtos já maturados no país de origem. De novo, né? O KC390 é um exemplo, o Amazon é um, então, que se eu sou dos sistemas é outro exemplo. E aqui eu falo de old space e new space. Então, old space é isso, né? Um investimento, assim, vultuoso, precisa ser desenvolvido, então, o mercado através de investimentos do governo, né? E a new space já mudou isso. A new space é a SpaceX, por exemplo. São empresas pequenas no Brasil que querem fazer, por exemplo, drones, empresas que querem fazer, por exemplo, enfim, lançadores de pequenos satélites, que não precisa mais de grandes investimentos, tá? Então, a new space é essa nova onda do mercado que a gente não precisa mais desses investimentos vultuosos, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam um pouco a respeito disso, né? também, principalmente quem tem aí uma visão mais empreendedora de negócios. As cadeias produtivas, Então, existe essa dependência internacional, é muito complicado ser 100% independente. Vou contar, sempre eu gosto de contar umas historinhas, né? Eu falei agora que o NanoSat que foi lançado do Cazaquistão, né? Por um foguete russo. E uma das etapas lá do foguete, enfim, quando a gente está lá nas etapas finais e solta os satélites, ele era desenvolvido na Ucrânia. Enfim, imaginem que a Ucrânia tem, enfim, da herança da época da União Soviética, né? E tem algum setor aeroespacial desenvolvido. Então, os russos tiveram que desenvolver por conta própria algum sistema, né? De lançador ali pra ter isso nacionalizado. Então, vejam, quanto mais sensível, assim, menos tu pode depender aí de outros países. Ou seja, Ucrânia e Rússia agora estão naquelas tretas, né? Vai que cortam a exportação de algum produto. Quanto de, enfim, impacto econômico isso pode ter, né? Então, essa questão de dependência, independência, né? Então, para os grandes players, vão falar Rússia, China, enfim. Mas a gente tem que começar, aos poucos, aí tentando conseguir aí uma certa independência. Mas fora isso, existe uma dependência internacional. É por isso que é bom ter boas relações internacionais com os outros países, né? Ou seja, um país que está isolado, esperamos que o Brasil não fique, tem, assim, fortes sanções aí nesse setor sensível, né? O que mais? Vamos ver aqui, para não passar muito do tempo. espaço e defesa, né? Tem uma segregação, né? Existe esse interesse de nacionalização. Já a parte aeronáutica, ela é bem internacionalizada, a questão de fornecedores, né? A parte de tributação, já tinha comentado que a gente precisa facilitar isso, né? E as parcerias também. Hoje em dia, como a gente tem investimentos aí muito voltuosos para projetos grandes, por exemplo, um avião da Boeing, um avião da Airbus, então não é a Boeing sozinha que vai lá e faz um avião, ela divide o risco, né? E a mesma coisa com a Embraer, ela não vai lá sozinha e desenvolve um avião 100% sem contar com participação de investimentos de outros fornecedores, tá? Então, por exemplo, vai lá e sistemas aí pneumáticos, a Parker, por exemplo, uma empresa americana que vai fornecer sistemas para controlar os flaps, né? Então, ela vai ter que entrar aí com algum risco, né? Ela vai estar ganhando se der certo projeto, mas vai ter um fator de risco ali se der errado. Falando especificamente agora do setor espacial, né? Que eu estou dando um pouco mais de enfoque aqui nessa apresentação. A gente tem algumas, tipo, de novo, né? Não é só um satélite ou só um foguete, né? Existe toda uma cadeia assim, produtiva que é desenvolvida. Então, a gente vai ter a manufatura dos satélites, vai ter os veículos lançadores, né? Que seriam os foguetes, os subsistemas que têm que ser desenvolvidos. A gente precisa do ground control, né? Os serviços de lançamento e de controle aqui no solo. Quem que vai operar esses satélites? Tá, eles estão lá no espaço. E aí, a gente precisa de uma empresa que vai ficar monitorando, né? Enfim, que não é só lançou e esqueceu. Vai ter que ter alguém operando. E depois, quem operar? Vai ter que ter algum provedor de serviço, né? Quem que vai dar esses dados aí para os usuários finais? Seja o governo, seja o setor privado, seja o agronegócio. Enfim, aqui algumas empresas, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ele está fazendo um catálogo com mais de 100 empresas, tentando ver todas as empresas que tem no Brasil do setor aeroespacial. E é bem interessante esse catálogo. Então, ali tem empresas até que eu nunca te ouvi falar. A gente tem essas pequenas que podem estar desenvolvendo, por exemplo, drones. Como outras, por exemplo, aqui, uma que está desenvolvendo material compósito. só empresas brasileiras, eu estou falando. Peguei algumas ali só para mostrar. A El, que desenvolve a Viônica, já é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, parceria, desenvolve vários subsistemas até para Embraer. A WEG, né? Uma empresa grande, desenvolve tintas. Daí você fala, as tintas, porque, enfim, tintas para aplicações aeronáuticas, tá? Às vezes não é só ir lá e pintar, né? Aqui, uma aplicação que está crescendo muito. a gente não é o país do agro, então, a parte de drones, né? Para pulverização de, enfim, pesticidas. Isso aqui é uma área que está desenvolvendo bastante aí no mundo inteiro. A Visiona, também, uma empresa grande de integradora de satélites. Empresas aí de, de turbinas, né? Que a gente tem também no Brasil. Às vezes não são empresas super grandes, mas, enfim, existe um potencial, né? Está, assim, está pronto para, para crescer no nosso país. A SEAT, a gente faz mísseis, né? Sistemas de defesa, era a Mectron, né? Antigamente. A Vibras, também, aqui, ó. Jovento Foguetes, Helibras, Helicópteros. Então, a gente vê que tem empresas aí, pequenas, médias, grandes, no nosso setor. Ou seja, existem oportunidades, tá? Quem, quem é apaixonado, quem gosta, quem tem curiosidade, sim, com um pouco de esforço, consegue se inserir, tá? E uma vez dentro, às vezes é difícil disso aí. Difícil disso aí, no sentido que vocês acabam gostando, tá? Do setor. Então, aqui, algumas tendências, né? Eu mostrei a história, falei um pouco do mercado, e aqui, o que a gente tem para o futuro? A parte espacial, então. Os lançadores satélites, que a gente tem para desenvolver aqui no Brasil, né? Os nanosats e os próprios satélites maiores, né? Não só os nanosats, mas que são aplicados aí para a parte de telecomunicações, internet. Aqui no Brasil, a parte de agricultura, né? Para ver, por exemplo, regiões com o solo mais fértil, como é que estão as lavouras. Enfim, operações militares, né? Que sempre vai ter. Observação, quando a gente teve vazamento de óleo no Nordeste, né? A gente precisa de observação ali imediata, para às vezes estar contendo aquela mancha de óleo, né? Em tempo hábil. Navegação, o próprio GPS, a gente tem o GPS, que é americano, os russos e os chineses têm os seus próprios aí, também a questão de independência, né? A parte de base do lançamento, agora vocês, quem está mais inteirado aí, por exemplo, a base de Alcântara, né? Que foi realizado, enfim, um acordo com os americanos para ver se eles, já que a gente não está utilizando, que eles utilizem, né? E que com esse dinheiro, e com esse dinheiro, se desenvolva o setor espacial no Brasil. Enfim, mais outros projetos aí, microgravidade, projetos acadêmicos, projetos mais econômicos, de novo, que eu falo do New Space, então procurem aí New Space, vocês vão ver empresas brasileiras aí de New Space. e outras partes maiores, como o turismo espacial, que agora a gente vê bastante, né? Na mídia. Os robôs aí, os rovers que estão indo para Marte. Israel e a Índia tentaram enviar, agora, robozinhos lá para a Lua, né? Não conseguiram. Então vejam que não é uma coisa fácil, né? Os países estão nessa corrida, assim, de tentar ganhar uma independência, né? No setor aeronáutico, aqui, a gente tem bastante coisa para acontecer, né? A parte de poluição cada vez pega mais, né? Então a gente tem que fazer sistemas mais ecológicos, e nisso vem aviões elétricos, movidos a hidrogênio. A gente sempre fala de aviação supersônica, hipersônica, né? Como é que a gente volta aí a ter um Concorde que seja economicamente mais viável? Drones. Drones, a gente fala sempre, vocês viram a abertura das Olimpíadas lá com os drones, né? Como é que foi interessante aquilo. São aplicados aí em agricultura, vigilância, jornalismo também vai ser cada vez mais, né? Os enxames, como eu disse, né? Enxame é essa... São os drones trabalhando de forma coordenada, que nem foi... Vejam lá a abertura das Olimpíadas no Japão, né? Como é que um drone fala com o outro, né? Para se moverem de forma coordenada. Manufatura aditiva, isso independente da aeroespacial, mas que é impressão 3D, né? Materiais, sempre a gente quer materiais aí, a pessoa porção de dinheiro é mecânica, né? Materiais compósitos, novas ligas metálicas. Mobilidade urbana, agora Embraer aí está... Tem... Se vocês procurarem aí, Embraer Mobilidade Urbana, estava tentando fazer um... Desenvolver aí um projeto de... Desse tipo um drone, assim, para pessoas, né? Desenvolverem nas cidades. Além dos aeroportos também, que vão andando junto com esse avanço tecnológico. Então, aqui algumas fotos, né? SHM, vocês vão ver bastante, isso aqui envolve bastante sensores, né? Que a gente fica monitorando a saúde, seja de um foguete, de um satélite, de um avião. Então, a gente pode adiantar, por exemplo, a manutenção que a gente vem a ter numa aeronave, só prevendo, né? Está sempre monitorando de forma constante. E aí, ao invés de ter que esperar uma falha, por exemplo, a gente já pode fazer uma manutenção prevendo aí algum problema que possa ter. Impressão 3D, então a gente consegue elaborar agora estruturas aí que antes não poderiam ser feitas, que são muito mais otimizadas, né? A gente pode ter, então, uma geometria complexa que pode ser produzida em vários tipos de materiais. Aviões elétricos, Airbus, agora falando de aeronave com tecnologia de hidrogênio, mobilidade urbana, então a gente tem esses veículos aí, não como helicópteros, mas, enfim, mais viáveis. Para o agro, aqui no Brasil, com certeza, a gente vai ter clientes desenvolvendo nesse setor. O que mais? Morphing wings, então a gente tenta mimetizar os animais, então quando a gente vê os animais, como é que eles voam, como é que eles se comportam, a gente se inspira na evolução biológica, que chegou num estado ótimo em algumas questões, para levar para a engenharia, o que é morphing wings, ao invés de eu ter flaps, ailerons ali na aeronave, eu consigo ter asas flexíveis que ela consegue mudar o seu formato, e ter uma asa muito mais lisa, sem precisar componentes como um flap, por exemplo, como um aileron ali, e melhorando muito a eficiência, então a gente já tem projetos assim em aeronaves menores, e também materiais, materiais é uma questão que sempre pega bastante. Então algumas considerações, a gente tem benefícios para a sociedade brasileira, a gente está desenvolvendo o setor aeronáutico, o setor aeroespacial, um país do tamanho do Brasil, a gente tem condições de ter um programa espacial, basta organização, interesse, capacidade de mobilização, também essa parceria de instituições públicas e privadas é importante, eu falo no sentido, por exemplo, o INPE, que desenvolveu o satélite, trazendo a indústria junto, para trabalhar junto, acordos entre as universidades públicas e privadas com empresas, também sempre são bem-vindos, essa conversa que existe entre as universidades, ao invés de elas ficarem sozinhas trabalhando, enfim, intercâmbio entre alunos, professores, também é sempre interessante, seja a conversa, conexões, isso é importante na vida profissional, também é no setor aeroespacial. E a gente também já tem a capacidade de desenvolver produtos espaciais bem complexos no Brasil, então isso já está um potencial ali, quem que vai explorar? E novamente o New Space, a gente pode desenvolver de forma reduzida, com baixo custo, esse setor também, com tecnologias às vezes mais modernas e modestas. Bom, então agradeço, muito obrigado pelo espaço, caso queiram fazer perguntas ou conversar um pouquinho, fico disponível para o bate-papo. Puxa vida, Marcos, muito, muito legal, a tua audiência está com 503 pessoas, a turma ficou até o fim, isso demonstra um interesse muito grande, só colocando você, a gente tem uma iniciativa aqui, estamos com duas ligas, uma liga que é chamada Macuan, que é a fabricação de um pequeno foguete com apogeu de mil metros, 300 metros, estamos na fase de dimensionamento de tubeira, estrutura, já fizemos teste de combustível, sólido, e uma outra liga que é a respeito dos CubeSats, passamos para a segunda fase da Olimpíada, o CubeSat já chegou aqui da Payon, a turma vai começar a trabalhar, e ontem, se não me engano, antes de ontem, já foram feitas as inscrições para o CubeDesign, então a turma está se movimentando, e eu estou tentando fomentar aqui na universidade a criação de um curso, eu não, os colegas, de modo geral, de engenharia espacial, porque eu creio que, como você disse, que é um momento bem oportuno para a gente partir para essa área, deixar o país mais, não tão dependente, como você frisou muito bem, com muita propriedade a respeito disso. Bom, Marcos, existem algumas perguntas aqui, eu vou passar uma ou duas perguntas para você, enfim, são perguntas dos nossos alunos, e eles têm muita curiosidade a respeito disso, então, eu vou pegar aqui, a primeira pergunta é do nosso professor Paulo, Paulo Simões, é um professor que trabalha aqui no nosso centro de radios de astronomia, que é o professor Paulo, ele pergunta o seguinte, qual é a sua visão sobre o papel de uma pós-graduação, mestrado, mais doutorado na área aérea espacial ou ciências espaciais para os alunos que entrarem nessa carreira aqui no Brasil? E aí ele agradece a sua palestra também. Bom, eu, enfim, acho, quando a gente está trabalhando com um setor de alta tecnologia, a gente não tem como, dissociar da pesquisa, né, então, claro que a gente vai ter engenheiros que não tenha mestrado, doutorado, mas a gente precisa também dessa parte, né, esse desenvolvimento de pessoas ultra-qualificadas, e a gente vê isso no exterior, né, então, não só no setor aérea espacial, assim, a valorização do mestrado e do doutorado no exterior, assim, é impressionante como é diferente às vezes do que a gente encontra aqui no Brasil, no sentido que eu tenho amigos que estão no exterior que fizeram só engenharia, eles falam que nas empresas deles eles não conseguem às vezes mudar de área porque eles não têm mestrado e doutorado, e a gente sabe que isso é uma tendência, né, se é lá assim, vai ser aqui assim um dia também, então, a gente precisa do desenvolvimento e profissionais, tá, super-qualificados, esses profissionais, né, que têm mestrado e doutorado, eles provavelmente participaram de projetos no desenvolvimento, existem parcerias, então, com instituições, seja com o INPE, seja com o Embraer também, que pode dar bolsa, enfim, tem que ver os programas, eu tenho uma aluna também que está fazendo mestrado no ITA, enquanto trabalha numa empresa de satélites lá em São José dos Campos, assim, não tem como dissociar, né, um setor tão tecnológico sem a pós-graduação, tá, então, com certeza, quem se especializar nessa área aí é uma das formas tanto de entrar quanto pessoas que entraram que querem se especializar, assim, para ganhar mais conhecimento, e contribuir com o local de trabalho delas, então, eu vejo como extremamente importante o papel da pós-graduação, mas lembrando, só quero dizer que não é o único caminho também, temos oportunidades para todos, um setor muito amplo, não é só para, nem só para engenheiros, né, mas se a pessoa gosta mesmo da parte técnica, é um caminho importante, né, uma pós-graduação para se especializar. Legal, e nós temos uma pergunta aqui do aluno chamado Rian, ele pergunta o seguinte, você acha que os nanosat, o pubsat, o cansat, possuem limitações na definição dos objetivos da missão dado as suas dimensões? Bom, com certeza, né, a gente tem a dimensão deles, né, enfim, limita, né, a capacidade de sistemas que a gente consegue comportar, se pudesse ser possível, a gente fazia tudo aí com nanosites, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também capacidade essa de integração, né, às vezes o que um nanosite não consegue fazer, quem sabe se ele operar em conjunto com o outro, né, então, essa possibilidade que está sendo aberta com a tecnologia que a gente tem hoje, tanto de comunicação, de integração, assim como eu falei lá do enxame, né, o swarm de drones, a gente tem isso também com satélites, né, então, a parte de nanosites, assim, eu vejo realmente como futuro, assim, para cada satélite grande, desenvolvido por um grande centro de pesquisa, um país, vai ter muitos nanosites sendo desenvolvidos por várias empresas, instituições, sabe, ou seja, foca nos nanosites hoje, né. É, eu também acho que o caminho é esse. E uma última pergunta aqui da Vitória, ela diz o seguinte, boa tarde, sua palestra está sensacional, gostaria de saber como a inclusão de uma engenheira de produção dentro do mercado aeroespacial, voltado para a parte de investimento barra finanças, assuntos diferentes, porém que se completam. Minha tia trabalha, minha tia trabalha na Embraer tem mais de 20 anos e meu avô trabalhou por mais, por muitos anos no CTA, tem interesse desde criança, porém não sei bem qual seria o caminho ideal, tendo em vista que amo finanças, porém tem uma curiosidade imensa com o mercado aeroespacial. Obrigado. Bom, de novo, né, quando eu falei da Embraer lá no início que eu fiz o PE, eles têm o programa de especialização em engenharia, esse programa de especialização em engenharia serve para dar uma base aeronáutica para engenheiros que se formaram em outras coisas, que era o meu caso, por exemplo, que formei mecânica e não tinha o foco assim aeronáutico na minha formação. E eu tinha colega lá engenheiro civil, acho que engenheiro, até de alimentos, alguém é engenheiro de alimentos, não sei, eram as mais variadas engenharias que tinha trabalhando lá. e depois, né, eu lembro que teve colegas que foram trabalhar em setores que às vezes não eram tão de engenharia técnica, né, foram trabalhar com a parte de mercado, de pesquisa de mercado, né, ou, enfim, essas partes mais gerenciais, assim, de, enfim, a parte mercadológica. Então, o que, assim, a melhor forma é ficar monitorando, certo, as empresas que tem e tentar, ou seja, através de uma oportunidade de emprego que eles abrem no site, ou mandar e-mail, ou as oportunidades de estágio, caso não tenha se formado ainda, especificamente, para a Embraer, eu recomendo, olhem os estágios e olhem o PE, que é um programa específico deles, né, mas, além disso, tentem procurar outras empresas, às vezes a gente tem que começar pelas pequenas, e às vezes as pequenas são até mais interessantes do que as maiores, sabe, porque as pequenas tu se envolve com muito mais coisa, enquanto numa grande tu fica destinado a fazer um parafuso, na pequena talvez tu tenha que se envolver com tantas áreas, né, que tu se sente às vezes até mais inserido ali num projeto, tá, então, para todos vocês que não são especialistas na área espacial, vão, se o interesse não é acadêmico, né, no caso fazer um mestrado, doutorado, corram atrás de empresas do setor, tá, corram, vão lá, se ofereçam, mandem, mandem e-mail para RH, vejam as opções de estágio e tentem se inserir, não foquem só em uma, tá, às vezes, começar em uma abre porta para outras, ou seja, estando inserido no meio, as portas se abrem, as oportunidades, assim, sai um véu da frente de vocês, vocês veem o que existe, né, mas isso vale para todo mundo, né, alguém que for aí para o setor automotivo também vai ver a realidade e depois entra lá, então é isso, se esforcem para conseguir entrar aí nas empresas, né, não foquem só na Embraer, claro, tem ela, mas tem outras também, tá. Bom, professor Marcos, eu quero agradecer, né, eu vi a sua palestra, eu assistiria ela novamente, é muito boa, ela é muito motivante, né, e eu espero um dia poder fazer uma visita para vocês aí, conhecer a parte de nanosatélite que vocês têm, o pessoal do foguete, e, enfim, nós temos colegas aqui que são, nossos colegas aqui na universidade que são de Santa Maria, né, então, seria um prazer muito grande conhecer o dia que você puder passar aqui por São Paulo, passe aqui na nossa universidade, a gente vai ter um prazer imenso em acolhê-lo, mostrar, conversar e assim por diante, né. Bom, eu quero agradecer de novo, daqui uns dias eu acredito que vai chegar um certificado aí via e-mail para você, tá, e eu vou passar a palavra agora para o professor Mário, tá, Mário, se você quiser uma palavra final, o professor Marcos, fica à vontade também, tá? Agradeço só aí o convite, também, a todos os professores e até alunos, né, que passarem para Santa Maria, procurem ali o curso de engenharia aérea espacial que a gente acolhe vocês para uma visita, tem o IMP aqui, tem a base aérea também, a gente pode fazer um passeio, e também uma integração das equipes, né, de satélites ou de foguetes, se vocês estão, enfim, desenvolvendo, a gente também está aqui, pode existir essa troca, né, entre os professores de cada projeto, que eu acho que é sempre positivo, né, é o que faz avançar, né? É, nós tivemos a palestra do professor Nelson, um dia, dois dias atrás também, e foi fantástico, né, o pessoal gostou muito. Tá bom. Marcos, muito obrigado, tá? De novo, tá? Eu agradeço muito o seu tempo e a tua vontade. Agradeço. Obrigado, viu? Mário, você precisa fazer alguma coisa ou não? Eu creio que não. Tá bom, então. Tchau, tchau, Marcos. Um abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.